Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Silvério Quisto, eu sou Denise, nós estamos aqui em Passos de Ferreira e hoje nós vamos falar sobre grandes dificuldades que você pode enfrentar vindo aqui para Portugal mas também são boas dicas de que você, se você conseguir lidar bem com essas dificuldades você vai ter uma jornada melhor da sua vida aqui para Portugal. Vamos lá, eu vou falar de 10, mas provavelmente vai ter mais alguns bônus e os últimos são importantíssimos para você saber como é, quais são os desafios e o que você precisa saber para poder fazer essa mudança aqui para Portugal. Vamos então ao primeiro tópico, o primeiro tópico é achar que Portugal vai ser lindo e maravilhoso que tudo vai ser perfeito, então isso é um erro que as pessoas cometem. Portugal é lindo e maravilhoso? É. Só que é o local que tem seus problemas, suas dificuldades, as suas culturas, as suas coisas boas, as suas coisas ruins, né Denise? Verdade, a gente não pode idealizar, né, achar que tudo vai ser maravilhoso porque dificuldades em qualquer lugar nós podemos ter, né? Então tente desmistificar essa questão que vai ser tudo lindo e maravilhoso. A sua vida vai ser muito melhor, vai ser mais legal, vai ser diferente? Provavelmente sim, mas no começo tente desmistificar um pouco achando que tudo vai ser lindo e maravilhoso porque vai ter bastante problemas, você vai ter que lidar com burocracias até conseguir se adaptar e ter tudo pronto aqui em Portugal. O segundo item, ele é muito importante, que é não trazer dinheiro suficiente. Trazer dinheiro suficiente a um problema parece ser meio redundante, né Denise? Sim, porque nós também não temos como definir o que é, qual seria o montante necessário para viver bem ou para vir. Cada um tem a sua realidade. As dificuldades, elas com certeza aparecerão e uma delas seria a questão financeira, né? A organização financeira. Isso depende muito, né Denise disse, do nível, do tipo de vida e dos desafios que você pretende passar aqui. Mas traga o máximo possível e tente sempre ter uma reserva. Tenha uma reserva financeira guardada para que se der algum tipo de problema, você tenha de onde é que tirar o dinheiro ou alguma outra fonte que você possa utilizar se der algum problema. Mas não trazer o dinheiro suficiente é uma das principais razões que fazem as pessoas precisarem ir embora de Portugal. Que uma coisa é tu precisar de ter dinheiro para se manter. Outra coisa é quando você não consegue nem mais as questões básicas, como ter onde morar, como se alimentar. Então isso é um problema muito sério. E aqui em Portugal não se gasta tanto, mas principalmente tenha muita preocupação com a questão do arrendamento ou de onde você vai morar. Mas não esqueça de trazer o máximo de dinheiro possível. O terceiro item é contar em demasia com outras pessoas. Seja com familiares, conhecidos ou até pessoas que se propõem a ajudar você. Seja um relocation, seja uma assessoria, seja um familiar que vai receber vocês. Todo mundo tem as suas prioridades e provavelmente as pessoas que vão ajudar vocês também vão ter as prioridades delas. Você não pode depender somente dos outros. Ter uma ajuda é bom, mas não pode depender das outras pessoas. Você tem que chegar aqui e logo conseguir se desvencilhar da necessidade de ter a ajuda das outras pessoas. Você tem que começar a tentar resolver os seus problemas por si próprio. Porque essa dependência vai trazer muitos problemas para você. E esse é um outro problema que muita gente acaba indo embora dizendo que ninguém ajudou, que teve problemas de falta de apoio. Não é, Denise? É verdade e às vezes você está aí no Brasil ou em outros lugares onde você vive com uma rede de apoio. Vai chegar aqui e você não vai ter essa rede de apoio. Então é muito importante que a pessoa venha com os objetivos traçados, as suas metas traçadas e busque por si. Se tiver ajuda, melhor. Mas não conte só com isso. O quarto item tem a ver com o deslumbramento de estar na Europa e de poder conhecer tantos lugares diferentes. Então você vir para cá e começar a turistar logo que você chegar aqui pode ser temerário. Sim. Essa chegada e começar o descobrimento do desconhecido é um deslumbramento realmente em todos os sentidos, em todos os setores. Até porque tem muitos lugares para conhecer, né? Sim, seja nos lugares para conhecer, nos supermercados para consumir, nas lojas, né? Enfim. Nos outlets. Nos outlets são muitas as novidades e aí você pode se perder um pouco. Então sempre lembrar dos objetivos. Quais são as prioridades? Chegar, ir atrás da sua documentação, do seu arrendamento, enfim. E não se perder nesse deslumbramento. Porque na perda desse, com essa descoberta, com esse deslumbramento, é que aí acaba se gastando aquele dinheiro que se trouxe da reserva. E isso é um grande perigo. Óbvio que tem muita gente que vem com dinheiro suficiente para sair turistando já e já faz um planejamento de acordo com isso. Não estou dizendo que isso é um erro. Sim. É um erro para quem talvez não esteja com condições suficientes para poder sair turistando logo que chega, né? Por isso a gente sempre lembra, né? De fazer o seu planejamento, né? Esse planejamento é muito, muito importante mesmo. Lá vem o Silvério, a gente adora falar de planejamento. Mas gente, sem plano é muito difícil. Com o plano já é difícil. Sem plano é muito difícil. O quinto item é não saber exatamente o que você precisa para morar aqui. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa não ter estudado o suficiente, não ter ido buscar informações suficientes, conhecimento suficiente para saber como é morar aqui. Eu vejo que às vezes tem questões bem simples que as pessoas acabam tendo muitos problemas. Pessoas que, por exemplo, energia elétrica, água, gás... Eu vi o relato de uma youtuber que disse que chegou aqui e viu aquela banheira e estava todos os dias enchendo a banheira para tomar banho. Isso é um absurdo. A conta d'água no final do mês foi absurda. Chegou o inverno, ela tinha um sistema de aquecimento central, todo dia ligando, deixando a noite inteira ligada. 500 euros de energia elétrica no mês, de gás no mês. Então, procure conhecer um pouco melhor de como as coisas são. Não estou dizendo que você não deva usar a banheira, não deva usar o aquecimento. Mas saiba usar com... Moderação. Moderação, saber usar dentro de uma questão proporcional de custo-benefício. Então, tome muito cuidado de conhecer bem aquilo que você quer e para onde é que você vai ir. Pessoas que foram para locais, por exemplo, bem no interior e depois reclamaram que não tinha emprego, que era difícil o acesso, não tinha transporte, mas você precisaria saber de antemão como é que é o lugar que você vai morar. Não quer dizer que o lugar no interior pequeno seja ruim. O que é ruim é você ir para um lugar desses e não saber o que você vai encontrar lá. Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Aí voltamos ao planejamento, porque se você sabe que vai precisar trabalhar, ter uma renda a mais, então você tem que ir para um sítio, para um conselho que ofereça maiores condições de empregabilidade. Muito bem. O sexto erro é a questão de achar que vai trabalhar aqui em Portugal da mesma coisa que trabalha no Brasil. Portugal é um sistema econômico diferente do Brasil, as autoridades aqui são diferentes, os acessos aos serviços são diferentes, as profissões trabalham de maneira diferente, o mercado é diferente. O mercado econômico aqui é muito diferente, vocês chegarem aqui vão ter um choque em relação a consumismo, aqui não existe o consumismo que existe no Brasil, aqui você não vai abrir qualquer barzinho, qualquer coisa, e vai estar cheio de gente a todo momento. É tudo mais racional, o consumo, e talvez você, na sua profissão, tenha que se adaptar a conseguir achar alguma coisa que esteja dentro das suas competências e das suas habilidades aqui em Portugal. Então, essa resiliência, essa adaptação às novas circunstâncias, elas são fundamentais, porque tem muitas coisas que são bem diferentes, né Denise? Sim, bastante. Até o número de empregados, de pessoas servindo nos estabelecimentos, é uma rotina diferente, é um tempo diferente do nosso, é bom as pessoas, quando chegarem aqui, tirarem um pouco o pé do freio, colocar um pouco o pé no freio, né, para não querer acelerar, e ficar, acabar ficando ansioso, porque pode gerar uma certa ansiedade de tu ver que as coisas não funcionam, não, 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 não são como você tinha. As coisas aqui são mais lentas também, né, os retornos são mais lentos, as pessoas têm o seu tempo, não é aquela correria desenfreada que tem no Brasil, mas, como a Denise disse, tem muitos lugares aqui que existe só uma pessoa trabalhando, num café, num bar, às vezes é uma pessoa que está trabalhando, ela atende no caixa, ela faz o produto, ela entrega, então, dependendo do que você faz no Brasil, é muito bom tentar trocar experiências com quem já está aqui em Portugal para conhecer como é que as coisas funcionam, e trocar experiências é uma coisa muito importante, e falando em trocar experiências, é muito importante saber que nós temos um grupo de membros do canal Kiss da Europa que é muito participativo, trocando experiências e conhecimentos dessa mudança aqui para Portugal, seja na parte dos vistos, na parte de troca de experiências e conhecimentos em todas as áreas. Se você quiser fazer parte desse grupo aqui, de membros do Kiss da Europa, basta se tornar mesmo incentivador do canal, nós temos mais de 180 pessoas, que são pessoas que tentam trabalhar muito a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. O sétimo problema que eu vejo, que acontece muito aqui, é as pessoas não terem alternativas de renda, alternativas de possibilidades. Está muito em voga hoje em dia as pessoas poderem ter outros tipos de renda, seja passiva, seja ativa, mas eu sinto que muitas pessoas vêm para cá sem ter nenhum tipo de outra possibilidade. Eu sou uma pessoa bastante dinâmica, eu tenho acho que seis ou sete fontes de renda ativa e passiva, mas eu vejo que tem pessoas aqui que vêm só com a vontade de trabalhar, que não tem nenhum tipo de alternativa. O que eu digo com alternativa? Que você pode talvez fazer um trabalhar, uma parte do tempo numa coisa, desenvolver um outro tipo de serviço ou um produto que você possa fazer em outra parte do seu tempo. Ter alternativas é muito importante e fundamental quando você está no processo de adaptação ao novo país. Então tente pensar o que você pode estudar, o que você pode conhecer, quais habilidades que você tem para conseguir ter rendas alternativas, que não são aquelas só de procurar trabalho. É verdade. Ou então buscar realmente informações, já que você ainda não está aqui, buscar informações do que Portugal, enfim, necessita e até estudar, procurar fazer cursos para que você possa vir para cá com um nível profissional mais qualificado. A oportunidade sempre aparece, pessoal. Para quem está bem, quem está disposto a vê-las e procurá-las, elas aparecem. Só tem que estar atento e tem que estar preparado. Quem não está preparado não consegue usufruir de oportunidades pela falta do preparo. O oitavo, ele cai muito dentro da minha área de atuação como gestor, que é o planejamento. O planejamento parece uma coisa tão absurda, tão abstrata, que as pessoas não sabem exatamente o que é. Planejamento é fazer um plano. Para fazer um plano, eu tenho que conseguir conciliar pequenas coisas, que são cronograma, o que eu vou fazer em cada momento. Recursos, o que eu vou precisar em cada etapa desse recurso. Conhecimento, quais são os conhecimentos e habilidades que eu preciso para fazer com que esse plano que eu estou tentando fazer, ele realmente aconteça. Então, em qualquer um desses três pilares que você não estiver bem preparado, você vai ter problemas. Se você não tiver feito um cronograma exato de como as coisas vão acontecer, você provavelmente vai ter problemas por causa de estar em momentos errados, fazendo a coisa certa ou, no momento certo, fazendo a coisa errada. Entende? Então, essa parte de cronograma, ela é muito importante. Recurso financeiro, conhecimento, são fundamentais também para você conseguir fazer as coisas no seu tempo. E o planejamento, ele não foi feito para ser perfeito, nem para dar certo tudo. Então, é um percurso que você precisa percorrer, com habilidades necessárias, com recursos suficientes, para que você consiga fazer isso acontecer. E não existe plano perfeito e não existe um plano que eu faça que vai funcionar para todo mundo. Cada um precisa fazer um plano adequado às suas realidades. Então, nem que coloque dentro de um papel. Pega um papel e coloque uma lista de coisas que você tem que fazer e em qual prazo que você tem que fazer e quais recursos que você vai precisar fazer. Quais recursos que você precisa para fazer esse plano? É simples, mas as pessoas não fazem. As pessoas não colocam isso no papel, não colocam isso dentro de um cronograma de o que tem que ser feito. E muito importante é o agir, né? Fazer, fazer acontecer. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas ficam esperando pelo outro e aí o outro não faz e aí fica tudo parado. Não se mexe, né? As coisas não funcionam. É, e essa questão do planejamento, a Denise sabe muito bem que eu sou assim, eu faço o plano, daqui a pouco eu estou agindo, daqui a pouco está pronto. O nono é subestimar o poder de compra. O que é o poder de compra aqui em Portugal? Às vezes a pessoa diz, ah, eu ganho só um salário mínimo em Portugal, 740 euros, mais as outras coisas que você ganha, normalmente são 14 salários que tem aqui, 800 euros por mês. Por óbvio que existe um problema muito sério hoje em dia que é a questão do arrendamento, da compra de imóvel. Sim, concordo. Agora, não subestime o poder de compra do euro, porque tu ir no mercado e gastar 100 euros, desde que você não compre muitas coisas que não são de extrema necessidade, você com certeza vai conseguir se alimentar bem, vai ter uma boa higiene, vai conseguir tudo o que você precisa para conseguir viver bem aqui. Então, 100 euros por semana é impossível as pessoas, uma família não conseguir viver bem com 100 euros por semana. Isso porque nós vivemos com 100 euros, até menos 100 euros por semana, e a gente vive muito bem. Isso que nós nos damos ao luxo de comprar algumas coisas que nós gostamos, de vez em quando um camarão, comprar um bom vinho, uma carne, uma boa carne, uma picanha. Sempre lembrando que vai depender do cotidiano da vida que você leva, do que você consome, né? Não podemos também botar numa caixinha, quadradinho valores certos, né? Mas é uma média. É, mas assim, não venha para cá trocando real por euro, que daí você vai ter problemas. Eu já vi relatos de pessoas que vieram para cá e começaram a achar que o valor das coisas é como se fossem reais, e quando vê estavam gastando 4, 5 mil euros por mês e daí a conta não fecha, as coisas não batem, né? E principalmente para quem vem com rendas do Brasil ainda, que ainda a renda é em reais, tem que ter muito cuidado com essa questão do poder de compra que o euro tem e a questão do câmbio. Eu tinha falado que seriam 10, mas acho que vão ser mais de 10, então vai ter bônus. Vamos falar 11. É a questão da ansiedade. Pensar que tudo vai se resolver muito rapidamente. Eu vejo às vezes o pessoal comentando que Portugal às vezes não tem uma regra, às vezes um documento para um vem uma semana, o outro leva um mês, ah, não tem regra. Eu sempre digo que não é uma questão de regra, é uma questão de fluxo, que não existe regra que dê conta da vida cotidiana, porque talvez alguém esteja num local que tem um número maior de documentos a serem emitidos, o outro não. Então não pense que tudo vai se resolver assim muito rapidamente. considere que você vai levar um tempo para conseguir resolver todas as suas questões burocráticas, principalmente de documentação, carta de condução, a questão do visto de residência, do utente, do NIS. São tudo coisas que a gente tem muita ansiedade para receber, para resolver. mas tente ter paciência de pensar que se você fez a coisa certa, vai acontecer, mas a ansiedade, ela é muito grande. Ela é muito grande porque você chega aqui, num país novo, tem que tirar toda a documentação para que comece as coisas a acontecerem. Se você tem um filho, você precisa de toda uma documentação necessária para fazer depois a inscrição, do seu filho na escola. Então, são coisas que um passinho leva ao outro. E aí isso, essa demora que às vezes acontece, esse denezinho, então às vezes gera uma ansiedade. E não foi só conosco, foram com outros. E no grupo que a gente tem no WhatsApp, isso fica bem claro, porque cada um acaba indo para um sítio, para um conselho. E cada conselho funciona no seu tempo. Então, ali, os relatos que a gente tem, essas trocas que nós temos, acaba fazendo de uma forma, assim, com que as pessoas se sintam mais... Ansiosas. Não, ali tranquilas. Ali tranquilas, porque um passa a experiência, não, é assim mesmo, pode demorar um pouquinho mais, daqui a pouco ele já manda lá, né, ó, chegou, sabe? Então, isso vai tranquilizando, vai mostrando uns para os outros como realmente as coisas vão funcionando. E o pessoal do grupo tem essa vantagem de ter pessoas que foram tudo muito rápido, teve outros que demoraram muito. Exatamente. E aí, acalma um pouco o coraçãozinho das pessoas em relação a isso, né? A Ana, essa semana, perguntou em relação a quanto tempo veio o visto de residência. Eu falei que o meu e o da Júlia levou duas semanas. O da Denise levou quase dois meses. Sendo que eu fiz no mesmo dia que a Júlia. Exatamente. Só que, assim, a gente sabia que ia chegar, as coisas iam acontecer. Mas, então, esses relatos acalmam um pouco às pessoas, eu acho que é fundamental. Se tu conseguir participar de um grupo desses, de pessoas que realmente queiram compartilhar, é muito legal porque traz uma segurança maior, traz um aconchego em relação às coisas que você não passa sozinha, essa agonia. Exatamente. Acaba tendo uma rede de apoio, né? Porque você chega aqui, você não conhece ninguém. Então, as pessoas ali conversando e trocando têm essa rede de apoio, assim. Exatamente. Mas as coisas não se resolvem rapidinho. Se resolveu rapidinho pra você, legal, bacana. Mas não espere que as coisas vão se resolver, assim, tão facilmente e tão rapidamente. O item 12, ele tem um lado que eu acho que é positivo e um lado que é negativo. que é não desconfiar de desconhecidos. Não desconfiar de desconhecidos. A pessoa, ela é uma desconhecida até que nós consigamos passar um tempo suficiente com ela pra entender quais são os objetivos dela, quais são as características dela, quais são as intenções delas. E daqui a pouco a pessoa se torna mais conhecida. Mas, às vezes, as pessoas acabam confiando demais em pessoas que elas não sabem nada. Isso inclui os youtubers. Youtubers, às vezes, passam uma imagem nos vídeos, na frente das câmeras, falam coisas que as pessoas, às vezes, gostam de escutar, que as pessoas vão ter um engajamento maior. Só que, às vezes, ela não tem a disposição, o engajamento necessário pra poder ajudar a pessoa. Só que, às vezes, quem tá olhando o vídeo acha que tem que enfiar em pessoas que você realmente não conhece, é complicado. Então, eu digo pra você, não confie em mim se você não me conhece bem. As pessoas que estão mais próximas de nós, o pessoal do grupo, que convive conosco diariamente no grupo, trocando ideias, trocando opiniões, cooperando, conseguem saber melhor quem nós somos e como nós somos. Agora, se você só ver os vídeos que a gente tá fazendo, não tem como você confiar totalmente naquilo que a gente diz e aquilo que a gente fala não é uma verdade absoluta, é uma verdade da nossa experiência, da nossa expectativa, dentro do nosso plano, dentro das nossas possibilidades, dos nossos recursos. Eu fico, assim, às vezes, um pouco chateado quando as pessoas comentam coisas sobre opiniões que eu dou dizendo que eu estou falando da mentira, que eu estou falando do que eu falo não é verdade. É a minha verdade. É a nossa experiência. É como nós vemos as coisas. Por isso que eu digo que você tem que conhecer as pessoas, conhecer suficientemente para poder confiar um pouco mais nas pessoas. Não confie, assim, tão rapidamente em tudo, até porque tem muita gente boa nesse mundo, mas também tem muita gente que está aí para enganar os outros, né, Denise? Infelizmente, temos pessoas que se prevalecem, né, das necessidades, das fraquezas dos outros. É, isso é muito vil. Eu acho que uma das coisas mais baixas que podem existir no mundo é as pessoas que acabam se aproveitando das fraquezas dos outros. A gente tem pessoas que têm que fazer negócios, têm que ganhar dinheiro, têm que prover serviços. Concorda? Agora, quando tu pega e tenta deixar exatamente quais são as fraquezas das pessoas e começam a trabalhar dessa maneira, é bem complicado. Principalmente aqueles que vendem dificuldade para vender facilidade, né? Cuidado muito quando as pessoas dizem que é tudo muito complicado e que eles são a solução de todos os problemas. É. O número 13 é você focar demasiadamente nas cidades mais populares aqui de Portugal. Nós moramos hoje numa cidade que há bem pouco tempo atrás quase ninguém falava muito sobre Polva de Varzim. Hoje, com nossa ajuda também e com outras pessoas que estão morando em Polva de Varzim, as pessoas conhecem mais. Mas o que acontece quando as pessoas começam a procurar Portugal? É Lisboa, ao redor de Lisboa, Porto, ao redor do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Braga. Agora, Viana do Castelo também está sendo mais procurada graças ao Fábio, que está fazendo uma propaganda bem grande lá de Viana do Castelo. A região sul também de Portimão. Só que assim, tem tantos outros lugares interessantes em Portugal que você, talvez, o perfil ideal da cidade, do conselho, talvez seja outro para você. Para isso, nós criamos, nós temos aqui no canal uma playlist com mais de 40 conselhos aqui de Portugal, onde eu tento colocar as questões de por que você deveria escolher aquela cidade para morar. Nós estamos hoje aqui gravando em Passos de Ferreira, que nós não conhecíamos, e como sempre, como sempre, Portugal nos surpreende, é uma cidade muito bacana, muito legal, com 56 mil habitantes, e pode ser uma opção boa para você. É um local que não está tão distante assim do Porto, e talvez seja uma possibilidade dependendo do perfil. Se você é uma pessoa que talvez queira comprar um imóvel mais barato, é uma boa opção. Talvez pagar um arrendamento menor é uma boa opção. Que não precise estar toda hora no Porto, numa grande cidade, é uma excelente opção. Então, e tem uma estrutura boa também, né, Denise? E essa questão da estrutura em Portugal é algo meio que precisa ser desmistificado, porque a gente não conheceu o conselho ainda que não tivesse farmácia, não tivesse pelo menos um dos grandes mercados, que é o Lidl, o Pingo Doce, o Champ, o Mercadona, sempre tem. Quando eu estava vindo de carro para cá, eu brinquei com a Denise, eu digo, se você quiser ficar mais de um quilômetro de um mercado desses, é difícil. Você vai ter que escolher muito, porque dificilmente você consegue ficar muito distante. Provavelmente, só bem nas vilas do interior que você consegue ficar distante desses grandes mercados. Então, tome cuidado em focar demais só nas cidades mais conhecidas. Procure conhecer, procure saber como é que são as outras e talvez aquela que é mais adequada à sua necessidade. A número 14 é em relação à questão do próprio português. muitos relatos de pessoas que vêm para cá que têm muita dificuldade de entender o português, o sotaque de Portugal. Tem o lado que eu acho que é positivo, um lado negativo em relação ao português de Portugal, que é o português de Portugal, normalmente, as pessoas aqui falam melhor o português do que nós brasileiros. Nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande na média geral com o português, porque é uma língua difícil, uma língua complexa, com muitas regras, com sistemas de conjugação verbais bastante amplos e complexos. E quando as pessoas estão aqui, além do sotaque, tem o problema do próprio português, que nós, no Brasil, às vezes, muitas pessoas não falam tão bem o português quanto acham que falam. E a regionalidade também, né? Tem todas as peculiaridades das regiões do Brasil, que são grandes, fazem com que tenha, às vezes, um distanciamento, né? De um jeito de falar do sul para o norte, enfim. Eu, praticamente, eu falando, a experiência do Silveiro, eu não tive dificuldade nenhuma de lidar com o sotaque português. O pessoal mais velho tem um acento, um sotaque muito mais forte, mas, assim, nada de complicado de, dentro do cotidiano, conseguir identificar o que se está a falar. E a gente começa a acostumar também o ouvido. Eu, no início, tinha muita dificuldade, principalmente ao telefone, né? Ao falar no telefone, mas, agora, já está bem melhor, assim. Vai acostumando, né? Vai tentando... Você vai, também, tentando prestar mais atenção e, aos poucos, você vai conseguir, vai ficando fluido. É, e a nossa experiência aqui no norte de Portugal é que o pessoal aqui é bastante amigável, bastante solícito. não dá para dizer que todo o Portugal vai ser assim, mas aqui no norte o pessoal é assim. Dificilmente você vai conversar com alguém e a pessoa não vai querer te ajudar, não vai estar aberta a escutar o que você precisa. Sempre foi bastante tranquilo. Tem muitas experiências boas em relação a isso. E, agora, eu preciso fazer um pedido muito especial para você. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você gostou do vídeo. Então, deixe o like, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo ele é bom e interessante e ele vai distribuir esse vídeo para outras pessoas. Então, é muito importante você apertar o botãozinho do like ali agora, deixe um comentário ou, pelo menos, mande um alô para nós de qualquer coisa no comentário, porque isso dá engajamento também. E nós que estamos começando aqui no YouTube, porque nós estamos chegando a 50 mil inscritos, mas estamos recém começando a nossa vida aqui no YouTube, isso é muito importante para nós. Pode não ser muito para vocês, mas para nós é muito importante. Eu vou colocar na tela aqui agora dois outros vídeos aqui de Portugal, uma playlist com muitos conselhos aqui de Portugal e um outro vídeo também falando sobre a questão da mudança aqui para Portugal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você está aqui até agora, eu acho que porque gostou, né, Denise? Compartilha. Compartilha com o pessoal que você acha que precisa conhecer um pouco mais dessas informações. Valeu, um grande abraço e até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho